Fala povo! Ah, é o mesmo dia viu, eu tô com a camisa aqui, não, não é o mesmo dia, é outro dia. Não, é o mesmo dia eu falei que ia passar no serviço da Miss Bolinha, eu tô aqui perto do serviço da Miss Bolinha. Então, eu tô aqui pra fazer com vocês um unboxing do meu presente de dia dos pais que a Miss Bolinha me deu. Primeiro, o negócio tá derretendo aqui, primeiro eu vou mostrar o cartão que eu ganhei, tá vendo? Tá focando aí. Para o melhor papai do mundo, de Miss Bolinha para Capitão Rabiscado, eu sou o Capitão Rabiscado. E aqui atrás está escrito, te amo com um coraçãozinho da minha Miss Bolinha. Vamos pro unboxing, tá? O unboxing vem um negócio separado aqui, ó. Eu ganhei esse negócio aqui, eu não sei como é que chama, tá? Essa coisa aqui. Se é sundae, se é Mc, não sei o que, flore, não sei o que. Tem uns nomes lá. Tem uns negócios que tem vários. Esse daqui é muito gostoso, tá? Tem uns negócios, uma chujeirinha aqui gostosinha, uma chujeirinha. E tem uns negocinho dentro aí. É uma chujeirinha gostosa. O doutor tá derretendo aqui, tá calor. E agora vamos para o unboxing do prato principal. Tá vendo? Aqui tá escrito McDonald's. Tem um negócio aqui pra jogar no lixo certo. Tem aquele paiaçinho que eles não tá passando mais por causa dos paiaços do mal e tal. Então tá vendo aí, né? Agora vamos para o unboxing. Eu vou fazer esse unboxing e não falar que eu pus nada aqui que eu tô tirando. Tem esse negócio aqui. O que que tá escrito aqui? Mãos e planeta limpos. Embalagem de papel sustentável e reciclável. É o que o McDonald's diz que eles fazem. Tá? Não tem mais nada aqui. Tem um paio jogando no lixo. Agora vamos para o unboxing propriamente dito. Vamos ver o que aqui. Ah! Eu ganhei! Opa, tá certo? Tá certo. Um quarteirão com queijo. Um quarteirão com queijo. Eu ganhei um quarteirão com queijo. O que que tá escrito aqui? Amo muito tudo isso. O que mais aqui? Tem as informações nutricionais. Vamos ver se vai focar pra que vocês vejam. Não tem algumas nutritividades daqui. O negócio do Mac. E tá. Aqui tem um MR. E aqui tem o lanche. Muito gostoso, saboroso demais. O lanche que eu ganhei de presente do dia dos pais. Ui, é rimou. Você viu que rimou o negócio? Tá aqui, galera. Vem nessa embalagem aqui. E agora eu vou embora pra casa. O negócio tá derretendo ali. Já mostrei o cartão pra vocês. E também o te amo da Miss Bolinha. Eu amo você, minha Miss Bolinha. Ela mandou pra mim um áudio no WhatsApp, né? E desejando. Porque achou que não ia ver eu. Porque eu saí de casa e ela não tinha acordado ainda. Que adolescente dorme demais, né? E ela falou que não ia ver. E estão me desejando. Feliz dia dos pais. Eu falei, não. Eu vou passar no seu serviço. Que eu ganhei um abraço do meu filho hoje. Muito especial. Ele me deu ontem um presente, né? Jogando bem em futebol. Inclusive dando uma assistência pro gol do Iago. Que comentou no último vídeo. É, Iago, velho. O Iago mandou um abraço pro Marquinhos. Pro Douglas também. O Douglas também vê meus vídeos, hein? Essa molecada aí. E também o... O menino que eu dei caro não. Eu esqueci o nome dele. É Mosca? Não é Mosca. Aí o Robinho falou. Rusga? Ah, sei lá. É ele. Vai, aranha. Um negócio assim. E também... Aí eu falei pra ela que ia passar no serviço dela. Passei no serviço dela pra ganhar um abraço. Um feliz dia dos pais. E achei mais... Três fias lá. Três. Três fias. Uma moreninha falou. Ô, feliz dia dos pai, pai. Aí tinha duas brancas e uma... Duas moreninhas e uma branquinha, tá? A... Eu esqueci o nome das meninas. A Vanessa. A outra pititica, eu não sei o nome. E a outra é a... Nath, Pathy, Carol. Ah, ela vai saber. Ela vai escrever aí. Se ela vir... Ela não vê os meus vídeos, tá? Mas tudo bem. Ela vai saber. Então, feliz dia dos pais pra vocês novamente. Chegando em casa eu vou colocar esse vídeo. Eu espero que dê tempo de colocar ainda hoje no dia dos pais. E eu vou ter que saborear o negócio aqui que já tá derretendo. Tá vendo o negócio? Tá coisando. Então, vamos nessa. Feliz dia dos pais pra vocês. E os presentes que eu ganhei no dia dos pais. E vocês viram aí um unbox de um lanche do McDonald's. Feliz dia dos pais. Te desejar um feliz dia dos pais. Falar que você é o melhor pai do mundo pra mim. Que eu te amo muito, 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 muito. Que eu dou a minha vida pelo Senhor. Que o que o Senhor precisar eu tô aqui. Sempre. Você é tudo na minha vida. Tudo, 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 tudo. E eu não troco o Senhor por nada nesse mundo. E obrigada por esse pai maravilhoso que você é pra mim e pro Bibi. Mesmo as vezes quando você tá bravo. Que você fala assim. Eu vou ter que ir. Hora que a gente tá rindo de madrugada. Mas que eu sou muito, muito, muito apaixonada pelo Senhor. E eu sempre vou ser. Sempre, sempre, sempre. Até o último dia da minha vida. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito. Que o Senhor continue sendo esse pai maravilhoso que o Senhor é. Te amo demais, demais, demais da conta. E eu tô morrendo de saudade porque faz tempo que eu não fico muito, tem pouco, Senhor. Mas esse domingo eu tô de folga. E a gente vai ficar junto. Tá bom? Te amo muito, 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 muito. E seu dia é todos os dias. Não é só hoje, tá? Beijo. Beijo.